Pernil Ayane Encarrense Pernil Ayane Encarrense Pernil Ayane Encarrense Pernil Ayane Encarrense Olá, bem-vindos ao Sabor Intenso! Hoje vou fazer pernil assado com cerveja. Para fazer este prato de carne vou usar os seguintes ingredientes. Um pernil com aproximadamente 1,3 kg. 60 ml de azeite 1 cebola picada 3 dentes de alho picados 2 colheres de chá de massa de pimentão 1 colher de sopa bem cheia de polpa de tomate 2 colheres de chá bem cheias de alecrim 400 ml de cerveja 700 gramas de batatinhas para assar Sal e pimenta Num tacho largo, coloque o pernil Tempere com sal e pimenta Junte a cebola o alho a massa de pimentão a polpa de tomate o alho-querim o azeite a cerveja e 1 litro de água Tapa e deixe cozer em lume médio durante 40 minutos A meio da cozedura, vire o pernil Passados 40 minutos e quando o pernil começar a ficar a tenro, retire-o e coloque-o no tabuleiro de ir ao forno A volta, espalhe as batatinhas e regue tudo com o molho Leve ao forno pré-aquecido e deixe assar aproximadamente 45 minutos até as batatas ficarem terrinhas Depois de tudo assado Retire-o Sirva o pernil acompanhado de uma salada ou legumes cozidos Espero que gostem desta receita Bom apetite! Tchau 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 Tchau